A lista aqui, ó, funcionou muito bem. Consegui colocar os dois Lugas em campo, consegui fazer o Vista Power no segundo turno e tô com o Oranguru trocando o topo do deck. Fala, galera! Beleza? Eu sou o Dan Cruz e esse é o K2Play. E hoje, pessoal, voltando aos gameplays aqui no canal, vou trazer pra vocês o deck do campeão do regional de Natal, que foi o William Azevedo. Meus parabéns, meu parceiro. Meus parabéns por você ter conseguido aí... Conseguido não, né? Porra, conseguido é muito fraco. Por você ter conquistado essa vitória com esse deck de Lugas Vistar. Já tá aqui no apostas, vamos jogar um pouco com ele. Vamos entrar na lista, né? Vamos entrar na lista, né, K2Play? Vamos fazer o negócio direito. Vamos lá, vamos abrir a lista aqui pra vocês. Ela vai com uma linha de 3-3 Lugas. 3-2 Lugas, na verdade, né? O que é um pouquinho diferente, porque a maioria das listas ou joga com 3-3 Lugas ou com 4-3 Lugas. Aqui ele perde um pouquinho de consistência pra você abrir com o Lugas, pra ganhar poder de força com outras cartas que vão estar complementando a lista. Aqui também, a gente joga em cima de cartas que praticamente todas as listas têm, que é o Manaf pra proteger o banco. A gente também tem o Dance Pass pra tirar a fraqueza. A gente tem o Pumpkabu pra quebrar um estádio no momento que a gente precise. E o Ivelton pra dar aquele nocaute grátis, pegar 3 prêmios quando você estiver enfrentando um deck que seja um deck de VMAX. É muito forte. Vamos com 2 Lumínio, que aqui, além de buscar um apoiador pra poder... A gente tá usando aquele turno, pode ser uma ordem da chefia, pode ser uma pesquisa de professores. Ele também tem o seu ataque, causa 120 de dano e volta as cartas pro deck. Ele e as energias que estão ligadas a ele. Então você preserva energias pra você usar mais à frente com o Lugas. É muito forte isso daqui, tá? Tem muita coisa no formato, você consegue dar nocaute com 120 de dano. Charizard, consegue fechar 250... Fechar nocautes aí com 250 de dano, com poucas energias ali. Você pode utilizar esse Charizard ali até com uma energia só, se você estiver perdendo o jogo. Com o Cinturão das Colas, esse Charizard chega a 280 de dano e nocaute no Vistar. Raikou pra bater na fraqueza é bom contra a Mirro, principalmente contra a Mirro, porque 120 mais o Cinturão das Colas é 150 na fraqueza, 300 de dano. 300 de dano num Lugas Vistar é nocaute e você ainda causa 120 de dano no banco. Então você pode estar dando nocaute talvez num Raikou ou até num Invelto que tá ali no banco dando bobeira, sabe? Ou você pode pegar 3 prêmios, pega ali o Lumínio, coloca como ativo, dá nocaute no Lumínio e dá nocaute no Invelto, num Raikou que esteja no banco, ou até num Dance Pass, num Bumpkabu, entendeu? Desde que o Manaf não esteja em campo, obviamente, né? Porque o Manaf protege danos no banco. Oranguru pra salvar o topo do deck. Temos Stoutlan, porque esse ataque aqui, 40 de dano contra Lost Zone Box, é muito forte. Você coloca pelo menos duas energias poderosas aqui, ele tá causando 80 de dano, e compra um prêmio a mais com esse ataque. Fora que se você conseguir colocar 4 energias especiais e o William fez essa jogada, você causa 280 e faz nocaute em cima de um Vistar. Também é bem forte. E aí aqui a gente tem as linhas que é muito padrão, são 4 bola rápida, 4 incenso e 4 Ultra Ball. Tem um aspirador só pra atirar. Irida aqui você pode buscar, como a gente usa bastante, pode usar bastante ilumínio, então você busca ilumínio, você pode buscar Manaf, e o item que você precisar. Aqui ainda pode buscar a ferramenta, né? O cinturão da escolha. Então você pode buscar o cinturão se precisar naquele turno. Você pode buscar o aspirador, Kick Ball, Ultra Ball, incenso de evolução. Então ela vai te dar um item de graça, com certeza. Marini pra mexer na mão do oponente, Ordem da Chefia, Pesquisa dos Professores, Serena também, que pode servir tanto quanto pra descartar cartas da mão. Você pode descartar principalmente os Archeops, que é uma das principais cartas do deck e eu não falei dele, tá aqui, que permite você anexar 2 energias especiais a um Pokémon seu da forma que você... a um Pokémon seu, na verdade, né? 2 energias especiais. E aí, além disso, você tem a Serena, que você pode descartar eles. Como que você coloca eles em campo? A habilidade do Vestapal é do Lugia? Cara, eu tô destreinado, hein? Durante o seu turno, você pode colocar até 2 Pokémon incolor que não tenha uma caixa de regra da sua pilha de descarte no seu banco. Então, Pokémon que tem caixa de regra é Pokémon V, como tem aqui, ó, Regra V. Então, todo Pokémon que tem uma regra escrita na carta, ó, Regra Especial, ele tem caixa de regra. Então, não funciona pro Lugia V e Vestar. Não funciona também caso tenha algum Pokémon Radiante, porque o Pokémon Radiante, ele tem aqui, ó, Regra dos Pokémon Radiantes. Então, não funciona pra quem tem caixa de regra. E, então, você pode... funciona muito bem pro Arqueops. Então, você pode pegar 2 Arqueops e colocar em campo. Ele é um estágio 2, entra de graça, praticamente, e consegue energizar qualquer Pokémon atacante que você tenha pra jogar aí. Vai com 2 Cinturão da Escolha e aí vai com 4 energias poderosas pra aumentar Vindidão no ataque da Lugia. Pode aumentar também o ataque do Dance Pass, pode aumentar o ataque do Oranguru, se você quiser. Da própria... do próprio Arqueops também. 1 Energia Elétrica Acelerada, 1 Energia Elétrica Incandescente, 1 Energia de Fogo Incandescente, 4 Aurora, 3 Energia de Captura, 1 Energia de Proteção e 2 Energia Turbo. Bora ver essa brincadeira jogando e é um deck muito forte. Bom, eu acho que eu não tirei CNH pra pilotar essa lista, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Opa, deixa eu cortar o vídeo aqui rapidinho, só pra dar um recado pra vocês, meus amigos. Bruno Poké Cartas, parceiro do canal aqui, tá com uma promoção de 5% de desconto. Acesse o Instagram dele, vai estar na descrição aqui do vídeo, arroba Bruno Poké Cartas. Acessou, vai lá, manda um nome pra ele e fala, pô Bruno, eu tô querendo tal produto. Você tem? Eu quero a box do... do Rei Gelec, eu quero a box lá do Rei de Drago. Quero produto de Scarlet Violet. Tem 5% de desconto garantido pra vocês. Compras acima de 300 reais, 10% de desconto. Eu tenho certeza se você vai comprar com uma das melhores, se não a melhor pessoa de Pokémon TCG que a gente tem atualmente logista, beleza? Então entra aí, arroba Bruno Poké Cartas e garanta os seus produtos. Compra com ele, fala que veio do Cartu Play e você vai estar me ajudando bastante, beleza? Volta pro vídeo aí. Vamos lá, encontramos o Pepneto YT. Deve ser algum youtuber também, cara. Salve! Beleza? Espero que você possa ver esse vídeo. E eu perdi na moeda como sempre, né? Tem uma coisa que não muda é eu perder na moeda. Isso é normal. Perder na moeda é algo de praxe. Vamos lá, senhor Pepneto. Escolha quem vai começar a brincadeira. Ele, né? Será que é uma Miho? Agora no Pokémon TCG Live tá tendo muita Miho. Tá tendo muita Miho Match. O que eu acho bem estranho, por sinal. Bueno, senhores. Aqui o ideal é eu conseguir colocar dois Lugers em campo. Porque o meu oponente que eu não sei o que aqui... é Miho. É Miho. Ele vai vir igual um tarado pra cima do Lugger. Então, pra evitar... Pra cima do meu Lugger, né? Então, pra evitar qualquer problema precisamos colocar a Lugger em campo. E olha, teremos o Lugger em campo. Dois. Porque tem que ter dois Lugger em campo. A mão tá muito boa. Eu vou usar o Incenso de Evolução pra... Eu acho que você... Ah, não. Tá atrapalhando, não. Dá pra ver a mão do oponente. É... Tá aqui. Eu vou usar o Incenso de Evolução pra buscar o outro Archeops. O Ultra Ball vai botar um Lugger em campo. Vou ver qual vai ser o Top Draw. Energia poderosa no Lugger. É... Talvez eu troque o Topo. Essa energia é bom pra poder segurar. E... Marine. Marine pra mexer na mão dele. Eu sei que ele tem como ter muitas compras. Mas se ele colocar o estádio em campo, a Marine vai ser mais do que necessário pra poder... É... Conseguir... Quebrar o estádio. Então... Que eu possa terminar o turno com uma Ultra Ball porque aí eu posso buscar o Pampo Cabu. E buscando o Pampo Cabu eu consigo quebrar o estádio que ele deve colocar pra poder quebrar... Pra tentar quebrar minha habilidade. E aí eu continuo jogando. Passou o turno, não teve mais Draw. Beleza, vamos começar então. Vamos aqui... É... Arqueops. Eu vou jogar essa Ultra Ball aqui. Já pra buscar um Lugger. Então temos aqui dois Arqueops ainda. Tem dois Lugger a ver. Tá tudo aqui. Ah, tá ótimo aqui. Beleza, o Pampo Cabu tá no jogo. Perfeito. Então de Pokémon tá ok. Vou ligar essa Energia Poderosa. Eu não vou ligar a Energia Poderosa porque eu prevejo que ele vai dar alvo no meu Lugger. Então é melhor eu me precaver disso daqui. Vou colocar outro Lugger em jogo. Ele vai dar alvo, tá? Ele vai buscar o Lugger de alguma forma. Então é melhor eu não... Eu não arriscar. Certo? Vou trocar aqui com Sabedoria Primata. 6 por 6 é 12. É isso. Então vou anexar a Energia. Ele vai dar alvo no Lugger. Eu só preciso ter outro Lugger pra poder usar o Vista Power e atacar. Então se eu tiver o Lugger pra usar o Vista Power e atacar... Beleza. Não tem que me preocupar muito não. Mas ele vai atrás de dar alvo no Lugger. Se ele colocar... Se ele quebrar a habilidade ou melhor se ele entrar com a trilha para o Kumi em campo pra poder eu não usar a habilidade do Lugger eu vou atrás... Ah, imaginei que isso ia acontecer, né? Eu vou atrás... É... Com essa Ultra Ball eu vou atrás de colocar o... Eu vou atrás do Pampo Cabu. E aí eu quebro o estádio dele Pampo Cabu Marine e seja o que Deus quiser. Tomara que eu consiga colocar o Vista Power porque aí eu já boto os dois em campo liga as energias poderosas coloco o... Cinturão da Escolha e mano... É GG se eu tiver o Cinturão da Escolha melhor ainda. Pique da Draw, BP! Ele deve estar gravando o vídeo, cara. Será que ele está gravando... Ué? É para comprar... para tentar comprar mais carta, né? Baixou esse Drapion. Cramurizador vamos ver se ele acerta esse Cramurizador. Tomara que não, né? Tomara que ele erre essa moeda. Vamos ver. Jogou outro Cramurizador fora. Vamos ver se ele acertou. Errou! Boa! Isso aí dá mais chance, né? O Cramurizador ele pode... acertando a moeda você pode escolher uma carta no seu deck qualquer carta que você quiser e colocar na sua mão. Aparentemente ele não tem o 1000 Vistar. Então se ele não tem o 1000 Vimex na verdade para poder colocar e atacar fica difícil. Vamos ver se ele vai conseguir essa compra. Deu Serena vai descartar duas cartas na mão para poder comprar até cinco cartas na mão. Vamos ver. Vamos ver o que que... É, porque não tem como ele dar alvo ele não tem o 1000 Vimex ele precisa comprar o 1000 Vimex sem o 1000 Vimex ele não consegue jogar mas ele está fazendo a escolha lá e aparentemente são escolhas difíceis. Jogou só o Aspirador fora para comprar três cartas. Será que ele vai colocar outro GNS Sect em campo para tentar mais um DRAW? A questão é que esse Drapion faz com que ele não consiga comprar até ter cinco cartas na mão. Então o Drapion quebra o DRAW do GNS Sect. Opa! Ele está escolhendo um novo Pokémon ativo e isso abre precedente para a gente poder atacar. Se ele passar o turno é uma jogada muito boa para nós, hein? Perfeito, perfeito. ele passou o turno ele passou o turno então ele não tem a energia. Eu vou jogar fora aqui o Manaf e a Marine não tem problema para buscar o Lugavistar porque eu vou dar a ordem da chefia lá naquele 1000 que está com a ferramenta. Lugavistar aqui vamos lá já puxo os dois Archeops eu vou ligar a energia da mão certo? Vou é, vou tubo primitivo vamos lá uma energia a outra energia não está mano aí quebrou duas, três vou trocar aqui ótimo você talvez eu nem precisasse ligar isso tudo de energia especial né acho que eu vacilei boa essa é a mão que a gente queria essa essa é a mão que a gente queria de verdade very true maravilhoso né a erida eu posso buscar ali um Lumion para usar no próximo turno maravilhoso acertou uma acertou duas beleza duas caras vai poder voltar cinturão da escolha vai poder voltar talvez passe não mas que o namorizador esperador perdido até a serena se ele quiser ou o mil né não sei se ele tem mais na mão não sei se ele tem como buscar não sei como está a situação mas a lista aqui funcionou muito bem consegui colocar os dois Lugas em campo consegui fazer o Vista Power no segundo turno e estou com o Oranguru trocando o topo do deck está ok entendeu a única dificuldade é ter a energia da mão se eu conseguir ter a energia da mão eu consigo pagar o recuo precisava ter a energia da mão e aí eu pago subo o Ivelto aqui GG energia partilha poderosa cidade perdida cidade perdida quando o Pokémon nocauteado o Pokémon vai para a zona perdida as energias não as energias vão para o descarte cramorizador descartando passe de batalha VIP acertou agora sim ele vai poder ir atrás do VMAX é bem cap... eu esbarjei aqui no meu skate é bem cap... olha se você não me ama então não me ligue eu estou com aquela desconfiança de que eu vou perder essa partida de um modo muito fácil mas vamos ver né vamos ver o top draw como é que vai funcionar vamos usar o Oranguru antes de usar a herida para ver o que vai vir porque se vier uma kickball se vier uma kickball eu posso ir atrás do Lumínio ele não pegou ah está outro Genesect agora ele compra até 5 cartas na mão ele não pegou o Mil VMAX não? ele pega o Mil VMAX né hum grande sombrinha ok cramorizador quebrou a pastilha então ele não usou todas as pastilhas eu usou uma pastilha só que eu vi tá acho que... ah não pode ter usado dois e uma ele descartou se ele não deu nocaute aqui eu vou ficar tão feliz não deu perfeito perfeito senhores perfeito vou botar aqui para aumentar o HP vou ligar aqui porque já deu coisa mesmo deixa eu puxar energias aqui tem três aqui tem três aqui opa está ótimo pegar essas duas aqui vou baixar ele ainda não vou só trocar o Ivelton energia Aurora não vou fazer nada vou só atacar 300 e 10 de dano 3 prêmios descarta o estádio sim não vai para a zona perdida mas descarta o estádio beleza concedeu viu que não teria mais chance de vitória e tá aí a nossa lista do Luke of Star do William Zevedo contra o Mil aí do querido Pepe Pepe Neto YT Pepe valeu pela partida meu parceiro não sei se eu vou aparecer no seu vídeo ou não espero que sim tá bom espero que você esteja gravando e um abraço muito obrigado aí pessoal espero que vocês tenham gostado do gameplay vou trazer uma partida para o vídeo ficar rápido para a gente não demorar muito espero que vocês tenham gostado não esquece deixa o like se inscreve e acompanha o canal que eu tenho lançado Reels aqui tenho lançado também conteúdo lá no Instagram do canal tá na descrição e também tenho lançado conteúdo lá no TikTok do canal não tá na descrição mas é catoplay procura que vocês vão estar cientes além disso se você ficou aqui até o final desse vídeo comente comente o que? o que vocês podem comentar? comente o que? Luke a câncer não mentira essa palavra não é boa não deu até cortar comente aqui catoplaygg é isso aí eu vou querer saber se ficou até o final além disso último recadinho galera como vocês podem ver ali em cima da tela eu tô fazendo uma vaquinha e meu copo caiu se vocês ouviram o barulho foi meu copo caindo meu copo não é garfinha eu tô fazendo uma vaquinha para jogar o regional de São Paulo se você quiser me ajudar tem o LivePix na tela aí tá aparecendo lá no cantinho tá bom? qualquer valor é muito bem-vindo e também tem também vai ter aí para vocês na descrição o endereço do Pix para vocês enviarem tá bom? qualquer valor vai ser muito bem-vindo você vai estar me ajudando bastante então é isso galera muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no canal tamo junto pessoal fui! tchau tchau